Olha, um jovem de 25 anos foi assassinado enquanto jogava bola com amigos na quadra do bairro Santo André, em Cariacica. O atirador estava encapuzado e fugiu tranquilamente logo depois de cometer esse crime. O crime aconteceu na quadra do bairro Flor do Campo, em Cariacica. Era por volta de 9 horas da noite. E na quadra do bairro, jogos com algumas equipes. Uma delas era a da vítima, Pablo Matheus da Silva, de 25 anos. Na arquibancada havia torcida e a noite parecia normal. Pois é, estava todo mundo se divertindo aqui e o time do Pablo tinha acabado de jogar. Ele então se encostou aqui no alambrado, de costas para o pessoal da arquibancada, esperando para voltar a jogar. Foi nessa hora que por aqui também passou o assassino. Estava vestido de um jeito que levantou suspeita de ninguém. Parecia como alguém que estava assistindo. Ele então ficou atrás de Pablo, deu uma cutucada nele com a ponta do revólver. Assim que Pablo se virou para ver quem é que estava mexendo com ele, já levou os disparos. Foram vários. Testemunhas ainda contaram que o assassino chegou aí até o final da quadra, recarregou a arma e voltou. Assim que olhou para Pablo, viu que ele já estava morto e foi embora, tranquilamente. Enquanto que ao redor dele, várias pessoas em pânico tentavam sair aqui da quadra. Testemunhas contaram que o assassino teria ido para o outro lado da quadra e observado se a vítima estava realmente morta. Depois foi embora sem ser incomodado. Pablo chegou a ser preso por tráfico de drogas e saiu da cadeia em abril do ano passado. Amigos disseram que ele estava trabalhando de auxiliar de metalúrgico e tinha abandonado a vida antiga. Ainda não se sabe qual teria sido o motivo do crime. O assassinato será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. O suspeito do crime ainda não foi detido. O assassinato será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica.